Eu não tenho medo de dar isso com criança, não? Ah, eu não tenho medo, não. Tem, porque não já tinha um aninho? Ah, é ruim fazer, né? Mas tem que tomar e fazer o quê? É pra não ficar doente, não é? Ah, meu Deus, eu estava indo nessa agulha. Não vai doer, não, Lucas. Ó, aqui no bracinho, ó, nesse bracinho aqui, pode ser? Peraí, pode. Tá bom, você quer olhar pra lá? Olha pra mamãe. E você está no colo da mamãe? Quer? Dá a mão pra mamãe. Isso, olha pra lá então, tá bom? Dá a mão pra mamãe. Então você olha, você está no colo da mamãe pra você ficar mais forte? Você queria que gravasse, então tá bom, vem no colo da mamãe. Isso, então. A mamãe senta aqui com você. Pronto, você quer olhar pra lá? Olha pra mamãe aqui, ó. E olha, é rapidinho, tá? Olha aqui, mamãe, não se mexe. Olha, não, tá bom? Ó, você vai ver. Você sabe uma formiguinha de... De... Aí, ó. Sabe uma formiguinha de... Aquela formiguinha que pica quando a gente está no meio do mar? Acabou, viu? Doeu? Não. Aí. Ai, que lindo que você é. Parabéns, viu?